E que é de talvez ois-tá-de-nesse E a doce bar E vai no doce E talvez de moço O que você escolheu E a doce bar E vai no doce O que é isso e tu tal E vai no doce 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 E no tempo dos BRT, terra e globo, fogo, vaso, glum E no tempo do da BRT E no tempo dos da velhete, dos E no tempo dos BRT E no tempo dos BRT A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL